Olá, como vai? Tudo bem? Olha, devido ao grande número de pessoas me ligando, pedindo para eu enviar e-mail com modelos de moldura, eu resolvi ensinar a fazer a moldura. Às vezes a pessoa acha na rua, onde está passando, acha um pedaço de moldura que gosta. Então basta a pessoa fazer um corte, um serrote de um lado, do jeito que fica certinho, e colocar na placa de PVC, bem encostado, a parte lisa e depois riscar o desenho aqui. Aí faz o risco, faz dois ou três para fazer, na hora de fazer moldura já sai três modelos prontos. É o ideal, ok? Todo pedacinho que achar, se gostou, tem como fazer. Mas se a pessoa ainda quiser me pedir, pode falar que eu envio, não tem problema não. Tem os modelos que eu gosto de usar. Um próprio para colocar em parente que já tem azulejo, tem... E eu tenho vários modelos, não importa de passar o e-mail não. Espero ter ajudado mais uma vez. Tchau, tchau.